A equipe Portal Cantu está na Pilate Veículos. Hoje, quem comprou na Pilate estará concorrendo a uma moto 150. O sorteio acontece agora. Nesse momento, a equipe Pilate vai realizar o sorteio da moto 150. Vamos acompanhar, nesse momento, portanto, a equipe que vai fazer o sorteio. E para você que é cliente da Pilate Veículos, agora presta atenção, porque nós vamos realizar o sorteio e o Papai Noel vai trazer uma moto da Pilate. Vamos lá? Precisa, por favor, mexe bem, mexe bem, pega um cupom lá no meio. Vamos ver para quem é que essa pequena vai dar sorte. Já saiu aqui o ganhador, é ganhador, hein? José Aparecido Ribeiro. José Aparecido Ribeiro. Confere, agora a equipe vai fazer a conferência. Então, portanto, está aí. Alessandro, fala para nós da promoção e também do ganhador. Com certeza. O ganhador da moto foi o José Aparecido Ribeiro. Ele comprou com nós um Corsa ano 2010 e foi o sortudo a ganhar essa linda moto Kaczynski ano 2011. Alessandro, final de ano, o Papai Noel sempre aparece, dessa vez para o seu José. Exatamente. O seu José foi o sortudo a ganhar essa linda moto e é só aqui na Pilate Veículos que a gente consegue fazer esse tipo de brinde para o cliente, né? Aqui na Pilate Veículos, quem comprar, todo ano, se Deus quiser, a gente vai fazer um sorteio assim para os clientes. Alessandro, nós ouvimos hoje falar em crise, 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 mas a gente vê que sempre o pátio da Pilate está sendo renovado. Isso mostra que os veículos estão sempre sendo negociados aqui na Pilate. Exatamente. Primeiramente, quero agradecer a todos os compradores que compraram aqui na Pilate Veículos. A gente veio fazer um diferencial aqui em Guaraniassu, com os carros todos de procedência, veículos revisados, periciados, veículos que não são de leilão, carro com procedência. Então, quem comprou conosco, graças a Deus, é cliente que está super satisfeito com os nossos carros e o atendimento. Quem queira um veículo, quem quer começar o ano novo com carro novo, só vem para a Pilate. Só vem para a Pilate que todo ano, se Deus quiser, a gente vai fazer um sorteio de todo ano uma moto aí para todos os clientes que comprarem, vai ter a grande chance de ganhar uma linda moto, né? A expectativa para 2017 da equipe Pilate? A expectativa da nossa loja é abrir mais uma loja. Inclusive, a gente já está com um projeto de abrir mais uma loja em Guaraniassu ou na região para atender mais outras populações. E atenção internautas, uma promoção especial da Pilate Veículos que o Alessandro vai falar para vocês para encerrar bem o 2016. Alessandro, que carro é esse? Este carro é um Etios, ele é um motor 1.3, este carro é de único dono, completo, ele é de R$ 34.900,00. Para clientes que não comprou ou já comprou ou queira trocar aqui com nós, eu vou fazer apenas R$ 32.900,00 neste carro. Vale a pena, é um carro de único dono, está em perfeito estado de condição. R$ 33.900,00. R$ 33.900,00. O Papai Noel da Pilate Veículos entrega o presente em casa e nós viemos conferir essa entrega. Ribeiro, feliz com o presente? Ah, muito feliz, né cara? Nem esperava por isso, mas chegou em boa hora. Final de ano diferente. Com certeza, né? Primeiro prêmio. Recomenda a Pilate? Com certeza. Fez um bom negócio lá? Três bons negócios. E recomendo para fazer mais. E vou fazer mais ainda. Feliz Natal para você e parabéns. Muito obrigado. De Guarani a Sul, com imagens de Júnior Secato, repórter Odair José para o Portal Cantu. Tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui.